E aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Trouxe duas opções de luvas da X11, os modelos mais simples, né? Essa aqui é a FitX, uma luva de entrada, mais pra proteção dos frios, para o frio, né? Na verdade. Ó, uma luva bem quentinha, confortável, já com touch. Quem não gosta de uma luva muito... uma luva muito... um tecido bem grosso aí, essa aqui é uma boa opção. Temos essa aqui também, que é o Blackout 2, já com as proteções, ó, no soco, nos dedos, no punho e na palma da mão, tá? O tecido dela é no dedão, tem ela na versão impermeável também, tá? Mas já é uma luva que perde um pouco mais a sensibilidade, né? Essa aqui já é mais fina também, segue um pouco o padrão dessa, tá bom? Então, nesse momento de neblina, todas as noites aí, no começo de todas as manhã, é essencial você usar uma luva, né? O frio bate bem forte nas mãos e é interessante, tá bom? Essa aqui já vira mais interessante ainda pelo termo de proteção. Nunca se sabemos como podemos tomar uma fechada, uma pedra, pode subir, sei lá. Tudo pode acontecer, quem anda de moto sabe, tá bom? Quem quiser garantir já a sua, estamos na rua Pamplona, número 932A, no Jardim Paulista. Entregamos para todo o Brasil, entre em contato comigo no 119-9806-7042 e consulte seu frete. Valeu, aguardo contato. Hoje, quinta-feira, feriado, estamos online até as 13 horas. Tchau. Tchau.